Cusão, pede demissão! Edenilson, Cusão, pede demissão! Edenilson, Pipoqueiro! Cusão, pede demissão! Edenilson, Cusão, pede demissão! Edenilson, Cusão, pede demissão! Edenilson, Pipoqueiro! Edenilson, Pipoqueiro! Pipoqueiro! Edenilson, Pipoqueiro! Mas que coisa, meu! O que sofre essa torcida do Internacional? Mas que coisa, meu! O que sofre essa torcida do Internacional? O que sofre essa torcida do Internacional?